Exato. Por exemplo, se eventualmente tiver um sistema exclusivamente EAD, muitas vezes o seu filho, a sua filha, não vai ter a possibilidade de se expor a um contexto escolar com várias pessoas. EAD é escola à distância, educação à distância. Exato. Então, é importante para o ser humano em geral ter o que a gente chama de repertório comportamental. O que é repertório comportamental? Você se submeter a diversas situações, mesmo que essas situações sejam nocivas. Sejam traumatizantes. É, porque assim... Faz parte, né? Pensa assim, ó, pô, esse é um tema assim, é complicado porque muita gente pode entender errado, mas... Um dos problemas que está por trás desse emburrecimento das gerações atuais é uma hiperproteção dos pais. Então, por exemplo, a criança vai para a escola e tem que apresentar um trabalho, aí a criança chora em casa, fala para o pai que não quer, não quer apresentar o trabalho. Aí o pai liga para a diretora, fala, pô, não tem como aliviar para o lado do meu filho, ele está ansioso aqui com o trabalho. Cara, tem que apresentar o trabalho, tem que apresentar o trabalho. O filho chega em 15º na corrida e o pai fala, não, não existe vencedor nesse negócio, todos são campeões. É, cara, não, cara, o negócio não é traumatizar o filho e falar que ele é um merda, mas também ele entender que dá para melhorar, né? Tem uma pesquisadora, cara, tem uma pesquisadora chamada Carol Dweck, que ela escreveu um livro chamado Growth Mindset. Um livro Mindset, Mentalidade do Sucesso, uma coisa assim, a tradução do Brasil. Ela é uma pesquisadora de Stanford, muito foda, esse livro foi mal entendido na tradução para o Brasil em português. Inclusive o termo Mindset, muitas pessoas já acham um termo ruim, mas é muito bacana a ideia. Ele foi meio tanto usado, banalizado pra caramba. É, foi banalizado. Ela fez uma pesquisa na década de 90, mostrando uma coisa muito bacana, cara. Na década de 90 ela fez algumas pesquisas mostrando uma coisa muito bacana. Você sempre tem que, sempre, e isso também é uma coisa que não acontece hoje e também está no guarda-chuva, que sustenta a existência de uma criançada e uma molecada mais burra, mas inapta comportamentalmente. Esse é um bom termo. Inapta, cara. Tipo assim, meu, você precisa fazer um negócio. Trava. Eu quero um suco, pai. Aí você pede, você pede o suco pro garçom. Pede pro garçom, chama o garçom ali. Não, 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 chama o garçom, chama ele, chama o tio ali, não tem problema. A criança tem medo e aí o pai protege, aí você não cria repertório. A criança fica inibida, ela não consegue fazer. Cara, esses dias me mandaram na caixinha do Instagram lá, o cara me mandou na caixinha do Instagram e falou assim, cara, eu tenho 19 anos e não sei pedir um Uber. Meus pais pedem pra mim até hoje. Meu Deus. O que é isso, cara? O cara... É. E a galera por aí se virando, pegando o busão e, meu, sei lá, ah, velho, faz as coisas. Por exemplo, você é um cara que faz stand-up. Teve um momento que você teve que subir lá e fazer um negócio, velho. E suado... Suado, medo, o pacor, né? Medo do caralho, ninguém vai rir. Cara, e o stand-up acho que é o pior, mano. Claro que é. Porque você não tá fazendo um personagem. Você tá de cara lindo. É você, mano. Se ninguém... Os caras não gostaram de você. Exato, cara. Não é do palhaço tatá que você tá fazendo. É você, brother. Exato. É o pior de todos. Eu admiro muito quem faz stand-up. É um cara que tem muito culhão. E é viciante também, cara. Pô, imagina. Porque a resposta é tão rápida do público que aquilo te vicia. Deve ser da hora pra camarada. Eu quero aquilo de novo. Eu quero aquilo de novo. A Carol Dweck mostrou na década de 90 o seguinte. Vamos pegar dois grupos de pessoas, de adolescentes, de crianças e adolescentes. Vamos dar pra essas crianças e adolescentes uma prova de escola. E vamos deixar elas fazerem as provas, estudar um tempinho e fazer as provas. Num grupo a gente vai elogiar a nota. E no outro grupo a gente vai elogiar o esforço de ter estudado. Então a pessoa tirou nove. Pô, parabéns. Parabéns pelo seu nove. Parabéns pela nota, filhão. Parabéns pela nota, não sei o quê. O outro tirou nove. Cara, parabéns por ter estudado e se esforçado. É diferente. É bem diferente. O que ela percebeu acompanhando essas crianças no follow-up? Aquelas crianças que tiveram o esforço elogiado, quando tiraram uma nota baixa, tendiam a continuar estudando mais e não se frustraram tanto. Aquelas crianças que os pesquisadores recompensaram e elogiaram a nota, então parabéns por ter tirado nove. Quando a criança tirou sete, elas ficaram muito mal. Por quê? Porque as pessoas condicionaram ir bem a nota. No outro grupo, o ser bom era estudar. E isso é totalmente diferente, cara. Então assim, quando você tem um filho em casa, quando você tem adolescente, ou você mesmo que está aí na sua casa e está pensando em desenvolver alguma coisa, procure sempre recompensar o processo. O esforço. O esforço. Então o seu filho ficou em décimo na corrida, fala, cara, parabéns, você se esforçou para caramba, mas se você atribuir mais esforço, pode ser que você aumente o seu ranqueamento. E assim como se ele chegar em primeiro, você fala, ó, isso aí é resultado do seu esforço. É. Não parabéns. Porque se você recompensar o produto final... Ele pode querer achar atalhos para conseguir aquilo. Atalhos para conseguir, e quando não conseguir, significa que se ele só recebeu parabéns quando estava lá, significa que se ele não está lá, ele não é nada. Não, significa que se ele colar na prova e conseguir um ar, é tão bom quanto ele estudar. Exato, cara. É exatamente isso. Então sempre recompense o esforço. A consequência do esforço é uma consequência do esforço. Paquito. Cara, você é um cara muito esforçado, velho. Obrigado. Faz merda. Obrigado. Faz. Detona aqui às vezes, esquece de trocar a câmera. Mas o que importa é a intenção. O que importa, velho, é que você é um cara muito esforçado. Você está aqui com a gente, cara. Obrigado, cara. Muito obrigado. É isso aí. Mereço um aumento, então? Parabéns. Mereço um aumento, então? Porra, está vendo, cara? E aí? Eu fiz o que você me falou e aí veio uma coisa inesperada, cara. Eu não esperava por isso. Eu esperava só um obrigado. Não estava nos planos, né? Não estava. Tchau. E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri